Para esta empada, que mereceu inúmeros desvios na Autostrada para Sul, começamos por cozer o frango com o chouriço, uma cebola com cravinhos espetados, alhos descascados, tocinho, vinho branco, azeite, sal e pimenta. Numa taça grande, misturamos 500 gramas de farinha com 150 gramas de manteiga e cerca de 150 ml do caldo da cozedura das carnes e envolvemos tudo muito bem até obter uma massa de consistência homogénea e elástica. Também podem aproveitar a massa para descarregar frustrações. Embrulhamos em papel celofano e deixamos repousar durante cerca de uma hora. Quando as carnes já estiverem cozidas e arrefecidas, começamos então a desfiar o frango e picamos o chouriço. Reserva-se tudo. Depois... Põe aqui alho e cebola. E adicionamos as carnes e regamos com um copo de vinho branco. Numa taça, juntamos o amido de milho com o caldo da cozedura das carnes e depois adicionamos este preparado à carne. Agora, estendemos a massa numa superfície bem enfarinhada até ficar com cerca de meio centímetro de espessura. Cobrimos uma forma com a massa forrada com papel vegetal e vertemos lá para dentro o recheio. Cobrimos então também com uma tampa de massa bem fininha e pincelamos com gemas de ovo batidas. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 45 minutos. É de comer e chorar por mais.